Ok, muito boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos. É um prazer estar aqui nesta sessão a abrir atividades que celebram a Semana do Acesso Aberto, o Panaxasubic, a Semana Internacional. Há milhares de pessoas, centenas de instituições pelo mundo assinalam esta semana hoje com diferentes tipos de iniciativas e na Universidade do Minho também nos quisemos associar, temos previstas pelo menos três eventos para além deste, mais focados para a nossa comunidade da O Minho, mas quisemos também, à semelhança do que fizemos em anos anteriores, promover uma sessão que fosse mais para juntar a comunidade que tem pensado sobre as questões da da ciência aberta e desenvolvido serviços, políticas a este nível, mas também juntar também investigadores e responsáveis de instituições que têm também nas suas agendas as práticas de ciência aberta. É uma sessão aberta a todos, também um desafio que alguns colegas de outras universidades, até nomeadamente colegas da Universidade do Algarve também nos fizeram para nós podermos oferecer uma iniciativa sobre este tema. E é isto mesmo que estamos aqui a fazer, portanto achámos que a questão da avaliação, da reforma da avaliação alinhada com os princípios e as práticas de ciência aberta era uma interessante sessão comum para a comunidade para podermos desenvolver e para podermos abrir esta primeira, portanto o primeiro dia da Semana Internacional do Acesso Aberto. E portanto é isto mesmo que vamos fazer aqui hoje com Eloy Rodrigues, que nos apresentará aqui um tema dedicado a iniciativas para a reforma da avaliação de investigação apoiando práticas de ciência aberta e depois podemos ir trocando opiniões, debatendo um pouco o tema e discutir um bocadinho no fim, mas portanto Eloy por favor, podes também apresentar-te e desenvolver esta apresentação sobre este tema que será do interesse de todos os que estão aqui juntos connosco e portanto e obrigado a todos os que já se juntaram, estejam à vontade para ir ao longo da sessão colocando os vossos comentários ou perguntas no chat, quase que fazendo aqui uma conversa paralela no chat, mas no fim, portanto poderemos abordar essas dúvidas, esses comentários no chat e também vocês podem abrir o vosso microfone e fazer algumas perguntas ou alguns comentários. Obrigado. Muito bem, mais uma vez, muito boa tarde a todos e a todas, obrigado Pedro pela introdução. Como o Pedro referiu, o tema deste primeiro webinar é o da reforma da avaliação e o seu alinhamento da avaliação da investigação e o seu alinhamento com a ciência aberta e é um tema, digamos, que está muito quente, digamos, e tem sido muito debatido ultimamente e é de facto um tema crítico. Eu sugiro, vocês se tiverem questões ou dúvidas, sugiro que as possam ir até registrando no chat para que eventualmente não se esqueçam e depois no final abrimos, eu vou tentar demorar cerca de 40 a 45 minutos na minha apresentação e no final podemos ficar com 10 ou 15 minutos para perguntas e para debate. E hoje vou falar, basicamente, digamos, a agenda da apresentação de hoje tem quatro pontos. Os dois primeiros são, sobretudo, sobre o presente e o passado e os dois últimos são sobre o presente e o futuro. E, portanto, vamos começar a falar muito brevemente sobre as origens do atual sistema de avaliação, as suas características e as suas consequências e depois, digamos, um bocadinho como vamos dedicar um pouco mais de tempo às iniciativas para a reforma da avaliação da investigação e em algumas notas finais, na minha opinião, são os desafios para uma reforma que é muito necessária, mas está longe de ser fácil. E, portanto, é bom que tenhamos também essa consciência. Bom, então, começando pela questão das origens do atual sistema de avaliação, nós podemos situá-las, basicamente, em viados do século passado. E, digamos, convergiram aqui uma série de coisas. Por um lado, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial e até pela importância que a ciência e a tecnologia demonstrou durante a guerra, digamos, e a corrida e a competição, digamos, entre as potências que emergiram da guerra, portanto, que suscitaram também uma corrida, digamos, à tecnologia, portanto, e houve globalmente um grande crescimento e investimento em ciência e tecnologia, do qual também resultou, naturalmente, um grande aumento da produção e da publicação científica e, portanto, tivemos um ritmo de duplicação do número de publicações a cada nove anos, basicamente, e depois, já, digamos, nos anos 60 e 70, o surgimento, a partir dos anos 60 e 70, digamos, e até mais para a frente, já referi a isso, o surgimento e a generalização das métricas de publicação. Já agora, eu aqui não refiro isso, mas isto também foi, e sobretudo, aí já nos anos 80 e 90, sobretudo, foi também acompanhado fora da área da ciência, mas, digamos, globalmente na nossa sociedade, com aquilo que se pode chamar a cultura, digamos, da avaliação e da auditoria, portanto, a utilização de métricas, de indicadores para a avaliação de tudo, portanto, isto tem até a ver com as escolas de gestão pública, etc., portanto, a utilização de ferramentas, a ideia de que é necessário monitorizar, digamos, o desempenho e, digamos, o impacto das atividades realizadas, é uma cultura, digamos, global, que também teve reflexo na comunicação científica. O fator de impacto, o general impact factor, portanto, surgiu, digamos, neste contexto. O seu criador foi o Eugene Garfield, que começou a trabalhar, digamos, e a introduzir este conceito de indexação de citações para as ciências como uma forma de mapear a evolução da ciência às novas áreas emergentes, etc., ainda nos anos 50, depois, em 1960, criou o ISI, o Instituto for Scientific Information, que foi responsável, depois, por todos estes novos produtos, indicadores, e elaborou o primeiro Science Citation Index, em 1964. Cerca de uma década depois, foram criados os Citation Index das áreas das ciências sociais e, depois, ainda mais tarde, o das áreas das artes e humanidades. E, em 1976, também a ISI, o Eugene Garfield e a ISI, criaram o Journal Citation Reports, onde, digamos, exatamente surgiu o fator de impacto das revistas. E isso foi feito, digamos, e é importante nós pensarmos nisso ou, digamos, reforçarmos este ponto, o Journal Citation Reports e o Journal Impact Factor foram criados para avaliar a influência e o prestígio das revistas, não para avaliar a pessoa, as instituições, etc. Portanto, isso é um ponto bastante importante, que às vezes não é conhecido. E, depois, quando isto foi as origens, e depois, sobretudo, dentro da transição do século XX para o século XXI, aconteceram basicamente duas coisas. Por um lado, a generalização da utilização do fator de impacto. Além deste seu objetivo inicial, ou seja, o início da utilização, início e a generalização da utilização do fator de impacto para avaliação da investigação dos investigadores e das instituições. Isso aconteceu, sobretudo, provavelmente no reino do mundo anglo-saxónico, já nos anos 80, mas depois, digamos, expandiu-se ao resto do mundo a partir dos anos 90. E depois, já, digamos, na viragem do século, desde o início do século XXI, o surgimento de novas métricas, como o índice H, o Egan Factor Score, o AIS, e também, ainda mais tarde, já há cerca de 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, chamadas métricas alternativas ou autométricas. Este é o contexto geral, digamos, das origens. E este sistema, nós podemos dizer que, obviamente, existem muitas diferenças, muitas práticas diferentes, mas acho que podemos falar de um sistema global que está de avaliação da investigação, que está centrado, digamos, na publicação, ou seja, nas métricas da publicação, no número de publicações, nas citações, nos fatores de impacto, etc. E, portanto, e sobretudo este ponto que é, sobretudo, utilizando métricas de publicação, e muitas vezes, em muitos contextos, utilizando apenas uma métrica, que é o fator de impacto. Ou, então, quando não é essa métrica diretamente, é de forma indireta, por exemplo, utilizando os quartis, digamos, no JCR, mas, no fundo, é utilizar o fator de impacto das revistas, obviamente. E, portanto, o sistema de avaliação atual dos investigadores e de investigação está muito relacionado e está muito dependente do atual sistema de comunicação científica. Isso, e, portanto, eles evoluíram de uma forma, ainda que possam ter, digamos, e tinham e tiveram dinâmicas próprias e dinâmicas independentes, de facto, sobretudo desde os anos 80 e 90, as dinâmicas dos dois sistemas estão profundamente interligados, os dois sistemas, ou seja, o sistema de avaliação da investigação e o sistema de comunicação científica estão intimamente relacionados. e ambos sofrem, digamos, de um problema que é exatamente o foco excessivo nas publicações. E as publicações, podemos dizer, que são apenas a ponta visível do iceberg no trabalho científico, e já agora eu costumo sempre sublinhar isso, que eu sei, e, digamos, e os autores também, provavelmente, desta imagem também sabem que isto é uma má representação do iceberg, uma boa representação do iceberg, a parte, digamos, submersa, digamos, era bastante maior do que a parte imersa, portanto, a relação aqui não é perfeita, mas penso que eu que passo esta ideia de que o que hoje nós, digamos, avaliamos e o que hoje nós valorizamos é apenas o fim de um processo, o fim do trabalho científico de investigação, e que existem muitos outros contributos, sem os quais as publicações não existiriam, sem a definição inicial dos projetos de investigação, sem a recolha de dados, sem o tratamento de dados, sem o software para tratar esses dados, sem a revisão por pares, por parte de outros colegas, sem um conjunto de outras atividades, aquela parte final, que é aquela invisível, que é aquela que nós olhamos, não seria possível, e, de facto, mas estudiamos toda outra, todo o resto é, basicamente, hoje, em grande medida, ignorado quando falamos de avaliação ou de comunicação científica. E, pior do que isso, não é apenas, ou seja, nós nem sequer olhamos sequer para as publicações, olhamos simplesmente para as métricas, e, em muitos casos, olha-se simplesmente para as métricas, e, muitas vezes, apenas para uma métrica, que é o fator de impacto. Ainda por cima, sabendo, e hoje sabemos isso, e, digamos, isso é consciência, digamos, que é cada vez maior, que o fator de impacto é uma métrica bastante grosseira, até porque é uma média, e, portanto, esconde completamente a distribuição muito desigual das citações. E, por exemplo, sobretudo nas revistas com mais alto fator de impacto, um pequeno número de artigos, provavelmente menos de 20% dos artigos, são responsáveis por mais de 50% do fator do impacto. E um número considerável de artigos tem um número pequeno de citações. E, portanto, como vocês podem ver aqui, neste gráfico e nesta tabela, por exemplo, se olharem aí para aquelas mais conhecidas, como a Nature, a Science, etc., podem perceber que cerca de três quartos dos artigos publicados na Nature ou na Science, três em cada quarto de artigos, por causa da Nature ou na Science, têm menos citação, menos citações que o fator de impacto da revista. Ou seja, a probabilidade de um artigo da Nature ou da Science ter apenas algumas citações ou poucas dezenas de citações e não há uns 30 e tal, por exemplo, ou 40 de fator de impacto da Nature, é muito elevada. Mas em muitos sistemas de avaliação atuais, um investigador que publica um artigo na Nature com zero citações, e há muitos, há cerca de mais de 10% que têm zero ou uma citação. Um investigador que publica um artigo com zero citações na Nature e um outro que publica um artigo com 500 citações na Nature podem ter a mesma avaliação. E pior ainda, ou tão mau, é que um investigador que publica um artigo com zero citações na Nature vai ter melhor avaliação que um investigador que publica um artigo com 50 citações na outra revista, por exemplo, que pertence a, digamos, um quartil inferior, ou que tenha um fator de impacto inferior. E, provavelmente, esse artigo, exatamente, ter 50 citações desse artigo ou 20 citações desse artigo é muito mais relevante do que ter 50 ou 20 citações na Nature. Exatamente porque é, provavelmente, um artigo, é um outstanding, é um artigo que se destaca nos restantes, mas nos mecanismos atuais, digamos, muito rudimentais que nós utilizamos, isso é completamente ignorado. E, portanto, como já foi referido, digamos, o local da avaliação deixou de ser o conteúdo, deixou de ser a qualidade, digamos, daquilo que se afirma no artigo científico e passou a ser uma coisa completamente externa, que é onde se publica, passou a ser o contentor. E, portanto, isso funciona como uma moeda, digamos, uma moeda, o que importa, digamos, é o valor facial, não importa a qualidade do material, não importa se é uma moeda de chumbo ou de ouro, o que importa é o valor que está cunhado nessa moeda, que é o fator de impacto da revista e que serve exatamente como uma moeda pela qual se podem trocar coisas como promoções e as universidades coletivamente também, recolhendo o conjunto, digamos, dos fatores de impacto das revistas, da velocidade das revistas, podem também trocar isso por posições nos rankings das universidades, etc. E, portanto, é uma coisa que deixou de ter a ver com o conteúdo e com a contribuição concreta que cada investigador e cada artigo faz para ter a ver com, digamos, o local quando se publica. E isso tem tido várias consequências. Desde logo é muito curioso, eu quando comecei a ler um bocadinho mais sobre isto, fiquei impressionado porque há um sociólogo da ciência que eu estudei na altura em que fiz a minha formação e tinha uma cadeira diretamente sobre Sociologia da Comunicação Científica, dada pelo saudoso professor Paquete Oliveira, e na altura comecei a ler o Robert Merton, mas não sabia disto que ele, em 74, quando o Eugênio Garfield organizou em Harvard uma reunião para começar a discutir esta questão do fator de impacto das revistas, e, digamos, já existia o Science and Tension Index, mas começar a utilizar as citações para efeitos de avaliação, o Merton fez uma profecia que se revelou bastante sorteira e que, aliás, antecipou aquilo que depois na economia, eu penso que já foi, digamos, anos mais tarde, ficou conhecida pela lei de Goodhart, que foi o economista que o formulou, e basicamente a lei de Goodhart diz que quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Ou seja, e o Merton o que disse é que, basicamente o que o Merton disse é que quando os investigadores perceberem, já perceberam, que a publicação e as citações vão ser, digamos, usadas nos sistemas de recompensa das suas organizações, vão adaptar o seu comportamento a isso e vão modificar o seu comportamento e, portanto, ela vai deixar de medir, de facto, aquilo que mediria inicialmente, porque as pessoas vão modificar, vai deixar de ser uma boa medida, porque as pessoas vão modificar o seu comportamento para ir ao encontro daquilo que é esperado. E, de facto, o que aconteceu foi que aquele mantra que já existia há muito tempo de publicar ou crescer passou, digamos, foi alterado para publicar em revistas de alto fator de impacto ou crescer. Isso teve várias, digamos, consequências. Eu vou só aqui sublinhar, digamos, ou referir aqui duas. Depois falarei ainda de outro tipo de consequências ainda mais graves, mas uma é que a pressão para publicar, por exemplo, o aumento do número de artigos e, por exemplo, hoje questiona-se se, de facto, precisamos de publicar tanto como publicamos atualmente, mas a pressão para publicar, e, sobretudo, para publicar com o mais alto fator de impacto possível, teve uma consequência que foi o atraso na divulgação dos resultados, porque não só hoje, por exemplo, o processo de revisão por parte começou a demorar muito tempo, porque há muitos artigos, muita coisa para ver, portanto, há muito, há isso, o número de documentos cresceu tanto, que, digamos, que teve um impacto também na demora no próprio processo de publicação, como depois há uma outra realidade que muita gente conhece, que é, digamos, a descida na escada do fator de impacto. Os investigadores começam por tentar publicar o seu artigo na revista de mais elevado fator de impacto, depois esse artigo não é publicado nessa revista, submetem a uma segunda revista, que eventualmente pode não ser publicado, e submetem a uma terceira revista e pode acabar por ser publicado. E quando o artigo é publicado, provavelmente, podem ter passado dois, três, quatro anos, exatamente por um efeito, por este efeito, digamos, do fascínio, do fator de impacto. Mas uma outra consequência, de facto, é colocarmos o mundo, quase o mundo ao contrário. E há também já estudos e evidências sobre isso, é que aquilo que se estuda, as metodologias utilizadas, etc., começam a ser condicionadas pela publicidade, e que não existe o termo, mas por potencial de publicação. Ou seja, eu vou escolher temas, metodologias, etc., que tenham um potencial de publicação maior, não vou divulgar resultados negativos, não vou fazer uma série de outras coisas que são cientificamente corretas, mas que não têm potencial de publicação, porque, digamos, o que eu preciso é de publicar, porque é assim que eu vou ser avaliado. E, portanto, pode-se colocar um bocadinho o mundo ao contrário, que é não publico porque investigo, mas investigo para publicar, e isto não é apenas o jogo de palavras, isso, digamos, tem repercussões práticas e concretas. E, pior do que tudo, a questão de que isto também produz mais práticas e fraudes, e hoje são conhecidas, e há dezenas ou centenas de artigos, sobre as questões do plágio, da fabricação e falsificação de resultados, de problemas de reprodibilidade científica, de práticas questionáveis de autorias, ou falsas autorias, de autorias de favor, de manipulação ou falsificação de revisão por pares, de manipulação de citações, desde o abuso das autocitações, que pode ser quase o mais benigno, até os círculos de citações entre autores ou entre revistas da mesma editora, abusos da posição de revisor para encomendar ou sugerir citações, e, portanto, tudo isto está relativamente estudado e reportado, e isto teve várias consequências que têm sido repetidamente reportadas. Só estou a ver aqui como é que estou o tempo, penso que não estou mal. E, por exemplo, os casos mais conhecidos, mais mediáticos, como, por exemplo, o célebre caso do artigo sobre a colunagem humana, que foi publicado na Science, e, portanto, foram publicados, aliás, não um, mas dois artigos, portanto, sobre a colunagem humana, até que, se adiamos, conseguiu comprovar que era uma fraude. E, por exemplo, muito recentemente, isto foi em julho, ou, exatamente, foi em 21 de julho, estou a ver aqui a ver, isto pode ser quase uma vingança da Science, porque, por exemplo, a Science publicou um artigo, digamos, e parece que há evidência relativamente forte, eu confesso que não vi notícias mais recentes, mas o que li deste artigo, portanto, no final de julho, é que há evidência bastante forte de que, digamos, uma das principais linhas de investigação do Alzheimer, atualmente, está baseada, ou pelo menos parcialmente baseada, em artigos que utilizaram imagens manipuladas, imagens falsificadas, para demonstrar uma determinada tese. Portanto, isto é algo que acontece, e que acontece, digamos, não apenas no nível, nos níveis mais baixos da cadeia alimentar, se posso utilizar esta expressão, mas que acontece no topo. Aliás, uma das coisas, digamos, contraintuitivas que se tem vindo a revelar, é que os problemas de qualidade, por exemplo, de falta de reprodutibilidade dos resultados, são mais graves quanto maior é o fator de impacto das revistas. E, portanto, há vários estudos, e aqui este já, que aqui refiro, portanto, destes que estão caindo de 2013, 2014 e 2015, e depois há outros já posteriores de 2018, que revelam exatamente isso, é que quanto maior é o fator de impacto das revistas, maior é o número de resultados que não conseguem ser reproduzidos, que não conseguem ser replicados. Isso pode ter uma explicação exatamente porque os autores podem, digamos, ser tentados a massajar dados, a fazer algumas coisas, digamos, pouco éticas, exatamente para conseguir publicar resultados mais sexys, mais, digamos, nas revistas de maior fator de impacto. A questão da manipulação de situações também tem vindo a ser repetidamente noticiada, e, portanto, felizmente, nos últimos anos também, digamos, as revistas científicas começaram a tomar algumas medidas, digamos, de controle, de motorização e controle, digamos, e isso é, obviamente, um bom sinal, mas, digamos, a causa do problema continua a ser este sistema, digamos, baseado nas marcas, na marca da revista e nos fatores de impacto, portanto, baseados no prestígio do contentor, em vez de olharmos para o conteúdo. Desde há muito tempo que já existia esta consciência da necessidade de alterar a avaliação da investigação e, sobretudo, na última década, tem, digamos, surgido um conjunto de iniciativas, de documentos, nesse sentido. O primeiro e, provavelmente, o mais conhecido é a DORA, a declaração sobre a avaliação da investigação ou a declaração de São Francisco, que é de 2013. Depois, dois anos depois, também outro documento muito conhecido, o Manifesto de Leibniz sobre as métricas de investigação e, no mesmo ano, um relatório que foi um relatório que teve um grande impacto, fez uma avaliação, digamos, fez um ponto de situação e uma avaliação bastante alargada, digamos, sobre o que é que se estava a passar e os problemas e os desafios e, eventualmente, algumas e potenciais soluções da questão da utilização das métricas na avaliação da investigação, que é esse relatório de metric time. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de cada um deles, até porque eu penso que, provavelmente, eles serão conhecidos pela maioria de vós e, pronto, e ficam aqui também os respectivos links. Depois, em 2017, também um documento que eu reputo de importante foi este relatório, digamos, promovido pela Comissão Europeia sobre a avaliação das carreiras de investigação reconhecendo as práticas de ciência aberta. E, basicamente, a mensagem principal deste relatório é que a avaliação devia ser feita através de uma matriz de indicadores e não de métricas. e eles propunham exatamente uma matriz de indicadores que incluíam seis dimensões ou seis áreas, os resultados de investigação, as publicações, os dados, etc., o processo de investigação, o serviço e a liderança, o impacto, o ensino e a supervisão e a experiência profissional. E propunham também outra coisa, digamos, ou sugeriam também outra coisa, que era que, conforme este aqui R1, R2, R3 e R4, é o estádio em cada carreira de investigação, portanto, de investigadores jovens ou, portanto, recém-doutorados, pós-docs, investigadores sénios, investigadores principais, etc., os vários, o R1, R2, R3 e R4, deve estar definido nas carreiras de investigação europeias. E depois, conforme exatamente a fase da carreira de cada investigador, cada uma destas áreas, daquelas seis áreas, teria um peso diferente. E, portanto, por exemplo, a parte da liderança não teria qualquer, não seria, obviamente, considerado, por exemplo, aqui nos investigadores mais jovens e, pelo menos, teria um peso muito, muito, muito grande nos investigadores, digamos, em final de carreira, portanto, depois posições mais elevadas. E, portanto, a ideia era que aquele conjunto de indicadores deveria ser usado, mas deveria e pode ser e poderia ser usado com pesos diferentes de acordo com, digamos, com o momento da carreira dos investigadores, mas também, e isso é outra coisa, aquilo que, digamos, quero sugerir ali, era que os pesos também podem ser diferentes de acordo com a área de investigação. Portanto, as ciências da vida podem ter, para cada uma destas seis áreas, podiam ter pesos diferentes, os indicadores podem ter pesos diferentes do que, por exemplo, para as ciências humanas e sociais, etc. Também, nos anos seguintes, a Associação Europeia de Universidades produziu alguns documentos e, realmente, um questionário, que os resultados eu hoje não apresento aqui, já têm sido apresentados em várias ocasiões, mas este documento, este Roadmap on Research Assessment and Transition to Open Science da Associação Europeia de Universidades e, nomeadamente, do Expert Group on Open Science, de que também eu faço parte, e a EOA organizou, em 2020, um conjunto de webinars exatamente sobre esta temática e, aliás, está a organizar agora mesmo também um novo ciclo de webinars, quer a nível europeu, quer a nível nacional em alguns países. Por exemplo, amanhã existirá exatamente um webinar sobre o Acordo Europeu para a Reforma da Investigação, de que eu também vou falar agora daqui por uns minutos, com que terminarei basicamente a minha apresentação de hoje, mas amanhã há um webinar da EOA sobre este tema. E depois, também, alguns países tiveram algumas iniciativas pioneiras, como, por exemplo, a Holanda, que teve esta iniciativa o Room for Everyone's Talent, que é envolvendo a Associação de Universidades, a Academia de Ciências, os principais financiadores da investigação da Holanda, digamos, a concordarem num conjunto de princípios para a reforma da avaliação, que, por exemplo, estão agora até materializados nesta estratégia de 2021-2027, onde exatamente os princípios daquela Room for Everyone's Talent estão aqui já plasmados aqui nesta Strategy Evaluation Protocol. E, por exemplo, eu gosto muito de utilizar este slide, que é do Frank Medima, exatamente sobre como isto é visto, por exemplo, numa universidade, que é a Universidade do Turex, onde passamos, e isto é um aspecto importante, passamos da avaliação completamente focada na investigação e focada exclusivamente no investigador individual, para uma avaliação que inclui todas estas dimensões, o ensino, a investigação, o impacto, a liderança e a performance profissional, e que, para além, digamos, e que não é apenas uma avaliação individual, é sobretudo uma avaliação de equipa, porque uma equipa de investigação pode haver gente exatamente com diferentes perfis e com diferentes competências e todas elas são úteis e relevantes. Um outro exemplo nacional bastante interessante, e este é baseado naquele relatório de 2017 que eu vos falei há um minuto atrás, é este NORCAM, que é uma iniciativa da Noruega, que inclui as várias universidades da Noruega e outros stakeholders, e portanto, também identificou um conjunto de áreas, digamos, baseado semelhantes, como eu disse, semelhantes baseado no relatório europeu, e para cada área também um conjunto de indicadores. este debate, sendo que o debate tem sido essencialmente feito na Europa, não é exclusivamente europeu, e por exemplo, a China em 2020 anunciou também uma reforma do seu sistema de avaliação, abandonado daquilo que eles chamaram à duração do Scentation Index, e acabando com os incentivos monetários aos investigadores, porque durante muitos anos os investidores chineses recebiam um prémio monetário por publicarem revistas do Scentation Index, com fator de impacto, e portanto, a China abandonou, anunciou disso em 2020, e também mais recentemente existem também iniciativas de debate, ainda não conheço resultados ainda concretos, mas de debate na América Latina, de debate para a reforma da avaliação científica, e a recomendação da Unesco sobre a ciência aberta tem também várias referências à necessidade de rever o sistema de avaliação. Estas iniciativas, estes documentos que eu aqui falei, e algumas experiências nacionais, etc., têm diversas abordagens e muitos aspectos de alguma diversidade, mas provavelmente convergem em três aspectos principais. um ponto é o abandono do uso exclusivo de métricas na avaliação, e em alguns casos até explicitar que as métricas só devem ser usadas como complemento da avaliação qualitativa. Um segundo ponto que a abordagem tem que ser uma abordagem mais abrangente da avaliação, tomando em consideração todos os contributos relevantes da investigação, lá está, não apenas a publicação, mas todos os outros contributos relevantes da investigação, mas para além, e outros aspectos além da investigação, como o ensino, a interação com a sociedade ou a gestão institucional, e finalmente a questão de reconhecimento da diversidade, dos contextos, portanto, os contextos disciplinais, institucionais e nacionais, das carreiras e da fase da carreira em que cada investigador está. Mas, de facto, tem sido a Europa, sobretudo neste último ano, tomou claramente a liderança neste domínio. em novembro do ano passado foi publicado este relatório que aqui está do lado esquerdo para uma reforma do sistema de avaliação de investigação e com base nesse relatório foi lançado um processo para um acordo para a reforma da avaliação que foi lançado em janeiro e que decorreu de janeiro a julho reuniu mais de 300 organizações durante esse período em junho já também o Conselho de Europa na reunião de 10 de junho que foi dedicado entre outros um dos temas principais foi exatamente a avaliação de investigação e implementação da ciência aberta e nas suas conclusões em todos os aspectos reafirma a necessidade de um esforço concertado para reformar os sistemas de avaliação de investigação e aplicando os princípios da ciência aberta que devem ser apropriadamente reconhecidos e recompensados e em 20 de julho de 2022 este processo do acordo para a reforma da avaliação da investigação foi concluído e foi publicado o acordo final e agora já em setembro no dia 28 de setembro foi apresentado publicamente não apenas o acordo mas também esta coligação para o avanço da reforma da avaliação que se chama COARA o acordo tem basicamente o texto integral podem consolidá-lo ali naquele link que eu quero perder aqui só 5 minutos até porque queria deixar ficar mesmo espaço no final para algumas questões de debate tem um conjunto de princípios gerais tem princípios também para os critérios e processos de avaliação mas o principal para mim do acordo são aquilo que chamam os compromissos os commitments e o calendário e os commitments tem também dois estão divididos em dois grupos aquilo que são os compromissos essenciais e aquilo que são os compromissos de apoio aos compromissos essenciais e eu queria só aqui podemos falar um minuto sobre cada um dos compromissos essenciais o primeiro é exatamente a questão de reconhecer a diversidade das contribuições e carreiras na investigação de acordo com as necessidades e a natureza portanto este exatamente tem a ver com 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 o ponto que eu referi anteriormente de que é necessário de dar lugar a diversidade no processo de avaliação portanto diversidade daquilo que é avaliado e daquilo que é reconhecido portanto os diferentes resultados os processos etc etc diversidade das atividades incluindo o ensino a liderança a supervisão a formação a auditoria e e também portanto a diversidade da também dar dar reconhecer os diferentes contributos e não apenas as publicações e muito menos os resultados das publicações e das por exemplo em língua inglesa que muitas vezes é o que se faz quando quando se apenas se 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 reconhece por exemplo as revistas que estão no science and then depois o segundo princípio o segundo compromisso essencial é a questão que é que é um dos compromissos centrais de facto é de que a avaliação deve ser essencialmente qualitativa e feita através da revisão por pares apoiada pela utilização responsável de indicadores quantitativos aqui a questão que a avaliação tem que ser sobretudo qualitativa e que portanto a utilização de indicadores quantitativos como as métricas tem que ser feita de uma forma responsável e apenas quando seja significativo e relevante e para apoiar os métodos qualitativos de avaliação e portanto a questão do conhecimento da avaliação por pares como método principal é muito importante e portanto e por isso mesmo também esse digamos o contributo que cada um dá na avaliação por pares deve também ser reconhecido na sua própria avaliação ou seja eu devo passar a ser avaliado não apenas ou sobretudo pelo número de publicações que tenho e esse pode ser também um indicador entre outros para além dos indicadores qualitativos mas por exemplo também pelos contributos que dou na revisão por pares do trabalho dos outros ou do desempenho dos outros ou dos projetos depois o terceiro de certa forma está ligado com este segundo também a questão do abandono das utilizações impróprias das métricas baseadas em revistas e publicações em particular a utilização do fator de impacto e do índice H e portanto e claramente identificar como usos inapropriados a utilização exclusiva de métricas baseadas na autoria para uma contagem de artigos para avaliar a qualidade ou o impacto a utilizar as métricas relativas ao local de publicação ou ao formato ou à língua ou qualquer outro tipo de métricas de utilização de métricas que não sejam adequadas para captar de facto aquilo que nós se pretende que é avaliar a qualidade ou o impacto de investigação e finalmente o quarto compromisso que é evitar a utilização de rankings de organizações de investigação na avaliação da própria investigação e este também é um compromisso sobre o qual poderia haver muito a dizer porque eu acho que as instituições continuam a ter bastante tendência digamos quase natural para olhar para o ranking exatamente como um indicador da qualidade da investigação e depois para além destes quatro compromissos essenciais o acordo tem ainda seis outros compromissos de apoio digamos que visam exatamente permitir que aqueles quatro essenciais se concretizem um é a questão de disponibilizar os recursos para a reforma da avaliação da investigação isso é um aspecto muito importante eu voltarei a falar dele mesmo nos meus últimos slides o segundo é a questão de rever e desenvolver critérios ferramentas e processos que permitam fazer a avaliação de acordo com os quatro compromissos essenciais e portanto isso é preciso quer para as unidades e instituições quer para os projetos e para os investigadores depois a questão da comunicação suporte e formação que é muito importante o intercâmbio de práticas e experiências entre as organizações signatárias entre quem está envolvido nesta reforma da avaliação e a comunicação dos progressos realizados por cada uma delas na adesão aos princípios e na sua implementação e depois também a questão de ir avaliando obviamente e refletindo e avaliando as práticas os critérios dos instrumentos que vão sendo utilizados baseados no melhor conhecimento científico sobre estas questões precisamente para isso entretanto podes terminar aqui a apresentação e depois já temos aqui alguns de esforçado já estão a ver os meus slides vocês viram até aqui não é? Sim, sim, sim pronto então foi criada uma organização chamada COARA Coalition for Advancing Research Assessment do qual podem ser membros todos os que se comprometem com aqueles compromissos do que estão no acordo e o calendário também foi estabelecido um calendário portanto a adesão dos subscritores que foi iniciada no tal evento do dia 28 de setembro neste momento existem 112 organizações quando eu verifiquei na sexta-feira passada já há sete instituições portuguesas entre as quais a Universidade do Minho a Universidade de Autá e a Universidade de Coimbra e também a FCT portanto são já de Portugal algumas adesões relevantes está prevista a realização da Assembleia Geral Constitutiva da coligação em dezembro até lá estão a ser trabalhados os termos de referência portanto uma série de grupos de trabalho que vão existir etc e digamos e também quando os secretários quando assinam digamos o acordo assumem estes dois compromissos no prazo de um ano portanto para quem está para quem está assinar o acordo agora até o final de 2023 quem assinar mais tarde terá um ano iniciar o processo para a revisão de ou desenvolvimento de ferramentas e processos em conformidade com os compromissos e portanto estabelecendo um plano de ação com marcos definidos e esse plano de ação deve ser público e até o final de 2027 ou cinco anos após a assinatura do acordo completar pelo menos um ciclo de revisão e desenvolvimento dos seus critérios ter feito pelo menos um ciclo de aplicação digamos desses critérios notas finais para ficarmos ainda com dez minutinhos para perguntas queria só eu estou bastante esperançoso e entusiasmado com esta iniciativa europeia mas ao mesmo tempo bastante consciente de que este caminho é um caminho difícil porque há vários obstáculos e desafios desde logo o primeiro e um dos mais importantes é a questão da inércia da tradição e do que podemos chamar o conservadorismo académico e hoje as pessoas continuam todos provavelmente todos nós às tantas continuamos a olhar para os rankings para o prestígio das revistas para publicar na revista na Nature ou na Science ou não sei o que como um objetivo em si mesmo e portanto isso é uma cultura que está bastante entranhada e que não será fácil de mudar depois um segundo aspecto que é um aspecto muito importante há que reconhecer que a avaliação feita com base nas métricas é relativamente simples desde que eu tenha os dados e umas foi uns X6 com umas fórmulas eu faço a avaliação sem grandes problemas fazer uma avaliação qualitativa implica maior despenho de tempo e implica também outro maior compromisso e responsabilização de quem faz a avaliação e portanto das pessoas envolvidas em toda a procedência portanto claramente é preciso ter consciência de que esta mudança é uma mudança que tem custos em termos ou seja vamos ter que se queremos ter um sistema melhor vamos ter que investir primeiramente investir o nosso tempo para ter um sistema melhor e depois um terceiro elemento que também está associado talvez até também ao primeiro que é a questão da hipercompetitividade nós dois temos no mundo académico de facto um ambiente de hipercompetição individual e institucional por recursos que são escassos por financiamentos por carreiras por estudantes e portanto e tudo isto é um caldo de cultura que não facilita obviamente a mudança e temos também desafios para além de superar os obstáculos é necessário que para termos novas métricas que possam apoiar a avaliação qualitativa por exemplo é preciso que tenhamos de facto corpos da produção científica e dos contributos científicos e todos os artigos os dados as revisões e portanto eu não vou falar aqui sobre a questão da revisão por paz aberta mas a revisão por paz aberta é importante por vários motivos incluído por causa da questão da avaliação da investigação é preciso que digamos que esse corpos digamos da comunicação científica esteja aberto para que nós possamos desenvolver novas ferramentas e novas métricas e portanto para concluir e este é o meu último slide aqui é um bocadinho a questão do ovo e da galinha eu acho que não haverá uma boa transição rápida e completa para a ciência aberta sem alteração profunda do sistema da avaliação académica e da investigação mas por outro lado também não haverá bons sistemas e ferramentas da avaliação académica e da investigação sem a adoção de generalizadas práticas de ciência aberta que permitam exatamente abrir e medir de uma forma transparente aberta auditável etc aquilo que é a produção científica e a atividade académica e mais uma vez peço desculpa pelo constrangimento técnico e estou disponível para perguntas e debate e aí e aí e aí